Opa galera, tudo jóia, tranquilo? Mais um vídeo pra vocês. Dessa vez é o nó siberiano, um nó que particularmente eu vou utilizá-lo daqui uns dias. Você vai fazer dessa forma aí com a corda no lugar onde você vai amarrar ou ancorá-la. Vai passar duas vezes ali entre os dedos, vai girar pro outro lado, retira os dedos e vai utilizar o mesmo chicote pra passar por dentro ali daquela voltinha. Ó, a voltinha dupla. Ó, feito isso tá pronto o seu nó. Ó, é um ponto fixo muito forte, não desfaz de forma nenhuma, é muito confiável. E pra que que eu vou utilizá-lo? Eu acho que em alguns vídeos pra quem acompanha mais, eu tenho uns eucaliptos pra tirar aqui e eu vou utilizar esse nó pra amarrar mais ou menos aos 4 metros da árvore. A gente vai serrar elas com motosserra e com esse nó, com esse tipo de nó, eu vou amarrar lá em cima e quando ele fizer tudo certinho o corte lá pra derrubar, eu vou puxar pra ela cair no lugar onde eu quero que ela caia. Como é um nó fácil de desmontar, olha aí, ele é muito fácil de ser desmontado, então pra mim vai ser muito bom. Beleza? Valeu! Tchau. Tchau. Obrigado.